E aí galera, salve salve, como é que vocês estão? A gente narra aí novamente com o Games Forever, dessa vez aí com material um pouquinho diferente, vamos tá fazendo aí uma pequena gameplay aí do game X-Multiply para a Sega Saturn, com um pequeno review aí também, espero que vocês gostem, e é isso aí. Lembrando vocês aí que vão conferir o vídeo aí, não deixem de tá se inscrevendo no canal, não deixem de tá aí dando likezinho no vídeo, isso é muito importante pra gente, e vamos lá seguir aí com a história do X-Multiply e esse pequeno gameplay que eu falei anteriormente. Essa versão que a gente vai tá jogando é uma versão aí de Sega Saturn, ela tá rodando aí direto do console, não é emulador, não é nada, a gente tá rodando o game direto do console aí, vou adquirir o game aí pelo Mercado Livre aí, já é um game que eu conhecia dos arcades, e o X-Multiply é um shotter lateral, como vocês podem ver aí, ele foi publicado pela Irene, também, não me lembro muito bem a data aí, não sei se foi 90, eu lembro que eu joguei o game aí por volta de 95, 96 nos arcades. O jogo lembra muito o R-Type aí do Super Nintendo, fez muito sucesso aí também, é um game que eu pretendo tá colocando no canal também, logo mais, mas isso aí é uma outra história. Então como eu falei, o game lembra muito o R-Type, não tem muitos recursos como o R-Type, mas é um jogo bem legal. Pra Sega Saturn, ele saiu num CD duplo, junto com um game chamado Image Fight, que também era da Irene e também era de arcade. A gente vai tá fazendo também um review logo mais aí, assim que possível. O jogo, como vocês podem ver aí, é um jogo simples, na verdade não tem muitos recursos, como eu falei anteriormente, é um jogo de tiro lateral, embora uma pequena área no final, ele seja de uma maneira diferente, mas isso eu só vi em vídeos, eu não consegui chegar até o final do game aí, como vocês vão poder ver. O grande diferencial do game aí, como vocês podem ver, é esses dentáculos aí que a sua nave acaba adquirindo com alguns power-ups. Esses dentáculos aí, essas garras aí, são a parte mais importante do game, já que com elas é que você consegue repelir a maioria dos ataques e elas acabam exercendo aí uma grande parte da estratégia do game, já que os tiros em si não melhoram muito. O game aí não tem uma jogabilidade muito apurada, um detalhe muito, que atrapalha muito aí às vezes na hora de jogar, que conforme você vai aumentando a velocidade da sua nave, você vai perdendo muito o controle, cada toquinho que você dá no joystick aí, a nave acaba avançando demais, isso aí em alguns pontos onde você tem um espaço pequeno para estar passando, acaba atrapalhando muito. O enredo do game não é muito sofisticado, como a maioria dos joguinhos da década de 80 e 90, pelo que eu percebi, pelo que eu consegui apurar aí, o jogo gira em torno de uma invasão alienígena, que não é nada incomum, né? E a gente, as pessoas do planeta acabam entrando em guerra com essa coluna invasora, isso lá por volta do ano de 2249. A espécie de vida invasora aí seriam criaturas praticamente microscópicas, elas acabam invadindo os colonos e, segundo consta a história, os matando. Os cientistas acabaram implantando em um caça, também microscópico, chamado de X-002, um suposto embrião aí que iria executar todas essas criaturas microscópicas invasoras, chegando até a rainha alienígena e acabando por terminar com todo o problema. vocês podem ver, a história é meio confusa, não é o forte do jogo, o forte do jogo mesmo é o game em si, e também não é lá essas coisas, é só para quem realmente aí conheceu o game nos archives aí, ou vamos por assim, quer ver alguma coisa diferente, quer jogar alguma coisa diferente no SegaSight. O jogo foi bem difundido aí sim, esse pack duplo aí foi bem difundido aí, até por ter dois jogos e um CD, então ele é muito conhecido, mas pouco jogado, consegui avançar aí por algumas partes do game aí, só eu jogando na raça e usando alguns continues, consegui passar acho que quatro, quatro telas aí, três telas, não sei, eu vou deixar vocês com a gameplay do game, espero que vocês gostem aí, quem tem o Sega Saturn aí e quiser conhecer o game aí, gosta de jogo de navinha, jogo de tiro aí, side-scrolling, é um bom jogo, tem um bom desafio, os continues são infinitos, então se você quiser chegar ao final do game, tira paciência e você pode estar tentando e tentando e tentando, vou deixar vocês com essa parte aí que eu fiz da gameplay, espero que vocês gostem, lembrando que quem acompanhou nossos vídeos até esse momento aí, se puder deixar um likezinho a gente agradece, se puder se inscrever no canal também a gente agradece, quem quiser ver o nosso conteúdo aí, basta estar viajando aí para as nossas playlists, quem quiser bater um papo, basta estar mandando uma mensagem para mim pela PSN, ou está chegando um ronco aí nas mensagens do vídeo, e é isso aí galera, a gente vai preparar mais um game aí para Sega Saturn, que vai ser o Image Fight que também está nesse pack, logo mais a gente está subindo ele para vocês aí também, forte abraço para vocês aí, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, valeu!